Tem um comentário que disse assim Pergunta a Chokinori Que quando ele Quando ele vai mexer o ovo Quando ele vai mexer o ovo Se ele mexe pra direita ou pra esquerda Rapaz, não sei, eu acho que ele mexe pra direita Né, não? Mexe no cu Dessas quenga Mexe na casa do caralho Pra arrombar, rapaz Quem foi essa puta que perguntou? Vanessa Alves o nome Vanessa Alves? É Vanessa Alves, olha, quem mexe é você, rapazinha Essa é vergonha Fuboca da peste Aí diga a ela, diga a ela que Se você vier mexer em cima de mim, minha filha Que aí você vai ver um jumentozinho Atolando aí adentro Igual um trator na lama Viu? Ih Quem gostou faz o que? Quem gostou empurra o dedo aí dentro Eu já ia dizer de quibinha Dizendo de quibinha é nada Aí pô, dedo lá Dedo na salada Dedo na salada Sua fuboca E feliz na... Feliz... Não, que não tem nada de feliz carnaval, não Ela manda eu mexer É outra da feliz carnaval Ei, ei Fiz uma porra